A entrega do quarto prêmio começa aqui na cidade de Ubaporango. Nosso contemplado foi o Anastácio, que está recebendo um cheque no valor de 84 mil reais. Com esse valor, ele vai conseguir realizar um grande sonho, a compra de uma chácara. Esse espaço vai ser dedicado para reunir a família e compartilhar momentos especiais. O Mineirinho já está ali conversando com ele e eu quero te convidar para participar desse bate-papo também. Bora! E aí, gente! Eu estou aqui com o Anastácio e agora a gente vai bater um papo, porque eu fiquei sabendo que esses 84 mil reais foi um grande presente para você, né? Me conta um pouquinho mais sobre isso. Foi um presente que eu nem estava esperando de ganhar um dia, mas não ia ser tão rápido assim, né? O senhor Anastácio, toda vez que você compra o Supervalho, você também ajuda o grupo Citoque, que é o grupo de apoio e prevenção ao câncer. O que isso representa para o senhor? Para mim, representa muito que eu já tive um tumor no Rince, fui muito bem tratado lá, você entendeu? Fiz tudo sem gastar nada, né? O hospital manteve tudo, né? Onde eu compro mais, aquela intenção demais é de ajudar. Como é que foi a sua estadia, o tempo que você ficou lá no Citoque, recebendo essa assistência, esse apoio? O que eles fizeram por você lá? Fui muito bem tratado. Tudo que puderam fazer, fizeram. Inclusive, hoje eu estou, graças a Deus, curado através do Citoque. Então, eu sempre compro para manter. E quem não compra até hoje, pode passar a comprar, porque é garantido que ganhe um dia a sorte. Vem para mim, quer dizer, eu tentando ajudar, fui mais ajudado ainda ganhando esse presentão. E o senhor vai fazer o que com esse valor, então? Vou comprar a chácara, sim. E o senhor já conseguiu olhar a chácara? Já está namorando alguma? Como é que está isso? Eu já tinha uma em vista, né? Eu já tinha uma em vista, até perto do ano. Meu filho tem uma, né? E essa é pertinho, encostadinha na dele. Então, o negócio já está praticamente feito. O que está faltando? A banheira de ganho, eu corri lá, já deixei o negócio mais ou menos fechado. Então, já está quase fechado já. O que está faltando para concluir esse sonho? Só transferir o dinheiro agora para ele. Eita, o dinheiro já está na conta. Já está na conta agora, só eu ir lá e transferir. Chama o Mineirinho, então, para entregar seu chefe. O Mineirinho, chega aí, ué. E é assim, com a família reunida, que a gente vai celebrar esse momento. Mineirinho, por gentileza, passa esse checão e agora é só comemorar. É só alegria. E foi aqui com o Pedrinho do Super Vale que a Anastácio encontrou a sorte. Eu quero saber de você quantos prêmios você já entregou. Já entreguei mais de 50 prêmios aqui no Calçadão. Graças a Deus, eu pretendo entregar muito mais. Então, chama o pessoal para comprar, que você é pé quente demais. Pode vir aqui, eu acho que aqui é muito pé quente mesmo. É isso aí, agora, Fernanda, conta para a gente quem é nosso outro contemplado. Ei, Vivian, e a gente continua por aqui em Patinga, fazendo alegria de vários contemplados. Como, por exemplo, o Dom Lizete, que faturou 84 mil reais no quarto prêmio. Por motivos pessoais, ele não pôde comparecer, mas o Mineirinho está aqui segurando o checão dele. Só que o Didin já está na conta. E você, já garantiu o seu título? Garanta quantos você puder agora mesmo. A sorte sorri para quem acredita e para quem confia no Super Vale. Vem ser feliz, vem para o Super Vale. E foi aqui em Timóteo com a Milka que o Dom Lizete encontrou a sorte. Milka, já são quantos prêmios que você entregou? Já uns 10. Nossa, 10 prêmios? Então, passa o seu endereço, pessoal, vir adquirir a sorte com você. Na feira do Timirinho, Timóteo. Pode vir aqui que nós somos pé quente.